Olá, tudo bem com vocês? Então, ó, ó, eu vou fazer um vídeo divertido, ó, ó, tá lendo e perguntando as coisas pra mim. Sobre a cachorrinha sua. Sobre a cachorrinha. É. Então, ó, ó, inscreve no canal, inscreve no sininho e clipe e siga nos traganos. Beijada. Nós estávamos quase caindo junto, olha a cachorrinha. Não bate. A primeira pergunta é, qual é o nome dela? O nome dela é Laura. Como? Laura. Tá. Segunda pergunta. É o quê? É, como você conheceu ela? O pai me comprou pra mim e eu dei um abraço dela e amei e conheci ela. É, deixa eu ver... Ela te morde muito? Não. Só não morde mim. Como eu disse, ela não me morde. Só morde minha mão. Então, pessoal, ela é muito brava e ela morde aqui, olha. Como ela morde? Ela vai morder, Cailhani. Ó, e Cailhani é minha irmã. Olha, ela quer morder. Ó, olha o bocão dela. Ó, lá pro boco. Lá pro boco. Ó, ela vai balançar. Vai balançar. Vai balançar. Então, inscreva no canal e no sininho. Então, tchau. Mostra, cachorrinha. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau pro pessoal Olha pra cá